Salve, salve rapaziada, beleza mano? Ó, a imagem do vídeo aí que vai passar agora tá um pouco ruim rapaziada, porque o vídeo foi retirado de uma live, beleza? Da live que nós fizemos ontem, mas mano, deixa o likeão, se inscreve aí que esse vídeo tá muito foda mano, então vamos pro vídeo, véi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai lá Wesley, vai lá Wesley, vai lá. Meu cara tá? A gente tem que se preocupar com duas coisas, dos cara e o Túlio. Ei, ei. Vai nesse carro aí, por que não? O pneu tá tudo ferrado. Quem era os cara que tava atirando de você Wesley? Não tô achando eles aqui não, mano. Você tá aqui mesmo, véi. Eu achei que era Wesley no volante. Eu achei que era Wesley no volante. Já me pula já. Eita. 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 O cara me tira do carro. Quem? Eita, mano. Eu vou sem querer, meu parceiro. Eu tô focado, mano. Agora entra aí, agora entra aí. Aqui é safe? Aqui é safe? Ah, então nós tá de boa. A gente tem que me tirar do carro, mano. Eu vou levar vocês no mar de loot. Oiêêêêêêêêêêêê. Essa aqui é o rei dos loot, moleque. Já vamo abandonar essa ratoeira, véi, aí que já vai quebrar. Aí, pode procurar os loot aí, rapazes. Vocês vão achar bastante coisa aí, entendeu? Opa, tiro! Toma, véi. Meu Deus Tacar, vou sacar Olha na sua cabeça já Que horrível Tô escutando aqui Não fiz nada Foi, ia ser legal Se cair esse drop do avião, né mano Ó, tem bola de 9 ali Eu quero, eu quero, eu quero Tá ali na frente Aí na frente Na casa rosa Ui Uma bala, você tá de brincadeira comigo, né É bala de 9 Mas só tem uma bala Na vontade de pegar essa bala e tacar na sua testa Ô mano, mas não vi, né Não vi, eu só vi que era laranjinha Eu falei, ah Ainda tá no primeiro choque ainda Choque Choque, guys Bora rapaziada, deixa o like aí, hein mano Ué, você falou que era direção S Saindo direção W A não ser que você queira que eu passe dentro da parede, né Como que eu vou passar dentro da parede? Opa, tem carro próximo a mim aqui, mano Opa Eu não consigo passar Onde que é a entrada desse negócio aqui? Ah, aqui Tem carro próximo a mim aqui, opa Achei o Land Rover É porque tem Land Rover É porque tem Land Rover Pera aí, aqui Ó, Land Rover Ah, beleza Ele leva a mão na manhã Tem que parar safe, tá ligado, né Chego até, abriu a porta Quem vai me buscar aí? Quem vai me buscar aí? Quem vai me buscar? Você não achou o carro não? Achei não, tá explodido Ah, é o mesmo que nós achou Ah, é o mesmo que nós achou Ah, é o mesmo do Drift, hein Você viu, moleque? Se fosse o Elen Se fosse o Elen Tinha atropelado Capotado, hein Atropelado, capotado Explodido, matado, nós três Nossa, vai fechar bem no buraco negro, viado Nossa Putz É o quê? Vocês querem ir lá? Ah, mas aí não tem loot não Não, loot não Não, nós vai só sobreviver No buraco? É Bota 9 só, hein Aí, só tem 9, mano Tulhão Vamos ganhar aí, Tulhão Vou ficar em primeiro Vocês querem ficar aqui no buraco? Se sobrar nós três Vou matar vocês dois, viu Não, nós é equipe, burro Mas tem que matar Aqui tem que matar É squad, pô É squad, mano Ganha os três É maluco Se joga aí, se joga aí Se joga aí É, se joga aí O carro se flode Morre os três Aí, eu acho melhor nós ficar aqui Ali, ó O carro ali O carro preto ali, ó É a máfia, moleque Vou fazer o seguinte Vou fazer o seguinte Tá ligado? Tá ligado? Ai, cara Rotor Ó Curu Pra mim É um menino que pilota É Eu fui chamado Eu fui chamado pela rota, viado Pela rota Pra você piloto da rota Mas eu falei sabe o quê? Ai, eu tiro Tiro Ai, eu tiro Tiro Aí, vamos descer Vamos Não, calma, calma Vamos descer o caramba Vamos dar uma fuga daqui, moleque Que esses caras se explodam Uhul Olha os tiros Caralho, viado E agora? Vamos pra onde? Não sei, mano Para aí, para aí Não, é isso Ele era safe Vai ter que ir junto com o gás, então Ó, ó Nossa, não Já foi expulso da rota Mano, ferrou Abandona, abandona Abandona o barco aí KSL É roubado Abandona aí Ninguém vai usar também Ninguém vai usar também Ninguém vai usar também Mano, vai devagar, velho Ae, tem... Mano, mano Calma, calma, calma Calma, rapaz Calma, rapaz Calma Mano, só tem... Só tem dois, viado Tem nós três Olha aqui Presta atenção Mano, né Vamos ganhar isso aqui Vamos ficar junto Vamos ficar junto Vamos grudar Os... Os três vai se ferrar aí Os três das mãos Os três das mãos Os três das mãos aqui Vamos das mãos e vamos junto Vamos, filha indiana Filha indiana Filha indiana É, o cara vai lá e dá um tiro varado nos três Não, ele nem é louco Eu acho que... Ó, eu acho que aqueles caras que tá lá no buraco negro lá, entendeu? Vai, filha indiana Parará... Galera, vamos colocar aí, ó Vamos flodar a hashtag eu acredito, mano Coloca aí, hashtag eu acredito que nós vamos ganhar uma pelo menos Coloca aí, hashtag o Tulio é o mito Não, coloca aí, hashtag eu acredito Não, coloca aí, hashtag eu acredito Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó NW NW ali, ó Olha lá, ó É um só, é um só Tô subindo, tô subindo Viu ali, viu ali, viu ali Achei, achei Apoio, apoio, apoio Boa, 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 boa Boa, 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 boa Poxa Tulio, usa a painkiller, Tulio Eu tenho ele de drink Galera, nós vamos ganhar a primeira, moleque Se Deus quiser Se ninguém morrer aqui agora nós vamos ganhar a primeira, hein Wesley, cê tá com coisa aí? Abaixa, Tulio, abaixa, abaixa, abaixa Eu quero você, velho Galera, nós vamos ganhar a primeira, se Deus quiser, mano E matar vocês É, do jeito que nós estamos cagados, moleque Ô O cara, o cara tá com o painkiller aqui, ó Seja bem-vindo Venom Games, tamo junto Quem precisa de primeiros socorros aí, energy drink Chega, chega, tô Kit de primeiros socorros, ó Magic Kit pra você aí, ó Ô Wesley, usa Magic Kit aí Os bagulho que cê tem Aí Galera, hashtag eu acredito, mano Colocar aí, hashtag eu acredito Mas vamos ganhar essa bagaça aqui, mano Se o cara matar vocês três sozinho Mano Aí o cara aqui tá de hack, tá doido Ó o gás, ó o gás, ó o gás, ó o gás Bora, 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 bora Seja bem-vindo aí, Edu Reis Galera, nós vamos ganhar isso aqui, mano Olha lá, o pessoal flodando ali, ó Hashtag eu acredito É isso aí, rapaziada O cara tá dentro do buraco ali, mano Tá dentro do bagulho do buraco Tô ligado, tô ligado Chega aqui, chega aqui, chega aqui, ó Chega aqui, chega aqui, ó Nossa, o segundo é esse fio não tem muita coisa, né? Fio é pior que... Eu nem sabia que existia esse bagulho aqui Nem eu, tô sabendo agora, viado Ó, começa o seguinte, né? Mas de a favela dali, irmão Fica olhando aí, fica olhando aí, fica olhando aí Fica olhando aí, fica olhando aí Vai pegar a borracha, a borracha que tá lá, hein Fica olhando aí, fica olhando aí que eu vou olhar aqui Vai, dá concessão, dá concessão Eu vou olhando de lado aqui, ó Tô lendo a costa, nossa, aqui Eu já tô preparando... Tô olhando aqui embaixo Ixi... Vamos que é nosso, vamos que é nosso Caralho, primeira vez que eu vou ganhar, viado Vou ganhar Que nós iremos É, se Deus quiser, né? Se Deus nos abençoar, né? Calma aí, calma aí Aí, o medo Mano Cuidado que se o cara tá de alpe na ponte ali Positivo É... Vou dar pássaro por baixo aqui Vê na... Vê na onde que vai fechar Não fiquem... Os três juntos, os três juntos, os três juntos Os três juntos, não, calma, 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 calma Tem muito tempo ainda Um minuto, dá pra nós... Nascer de novo Filhinho aí, filhinho aí, vai olhando pros lados aí O cara tá dentro desse bagulho aqui Ou então ele tá embaixo da ponte Algum desses lugares Provavelmente ele tá aqui Pode tá embaixo da ponte, lá Ali, achei, aqui, ó W, W, é W, é W KSL, KSL W, 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 ele tá lá dentro, ele tá lá dentro Tá só ele lá, ó Ele apareceu aqui, ó Apareceu a cabecinha dele ali Só Mano, cuidado da nós Não, não, não Chega... Chega aqui por aqui, ó Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui Na cautela... Que ele sabe que não vai tá por aí, entendeu? Ele botar a cabecinha dele ali só pra... Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Olha ele ali, olha ele ali, ó É up, é up Achei, achei, achei Mete bala, mete bala, mete bala Boa, moleque! Matei Matei, caralho Aí, rapaziada Valeu aí, mano Vocês acreditaram pra caramba Aí, conseguimos, hein Primeira vitória aqui, mano Tamo junto Tira a print aí, tira a print aí, caralho Mano, eu preciso tirar uma print Tira aí, mano GG, rapaziada GG, caralho Aí, mano, ganhou Pô, primeiro aqui, né, moleque? Tamo junto, GG, mano Valeu, rapaziada Merece o like, não merece, não? Aham Merece bastante like aí, rapaziada Vamos deixar o like aí, mano E o Wesley não fez nenhuma cagada, não? Não, por que pareça, não E o Turo também não morreu, mano Não me rodei o tiro Mas já é foda